O prazo prescricional para ajuizar pedido de indenização contra a tabelião devido aos danos materiais decorrentes de procuração nula lavrada por ele, começa a contar a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade. A decisão é da terceira turma do STJ. De acordo com o processo, a empresa autora da ação indenizatória negociou a compra de um imóvel com uma pessoa que possuía procuração supostamente passada pela proprietária. Após o fechamento do negócio, a antiga dona do imóvel ajuizou a ação declaratória de nulidade e cancelamento de registro, além de uma ação de reintegração de posse. A ação declaratória de nulidade e cancelamento de registro foi julgada procedente e transitou em julgado em 2017. Em 2019, a empresa compradora do imóvel acionou o tabelião de forma judicial, pedindo indenização pelos prejuízos sofridos por conta da lavratura de procuração pública com base em identidade falsa. Em primeira e segunda instâncias, foi reconhecida a legitimidade passiva do tabelião e afastada a prescrição. Em recurso especial no STJ, o tabelião alegou que o prazo de prescrição da reparação civil deveria ser contado da data da lavratura da procuração, conforme a lei que dispõe sobre serviços notariais e de registro. A relatora na terceira turma, a ministra Nancy Andrigui, afirmou que o ato notarial e de registro tem presunção legal de veracidade e que, no caso analisado, o efetivo prejuízo só se configurou com o trânsito em julgado da sentença. Isso porque foi reconhecida a nulidade documental que resultou na reintegração da antiga proprietária na posse do imóvel. Dessa forma, o colegiado negou o recurso. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto